Nós vamos mostrar pra você agora um vídeo que viralizou nas redes sociais. A gente fez questão de embaçar, mas você já viu ele sem essa técnica aí. Por quê? É aquela questão daquela advogada que foi agredida pelo namorado. E ela pediu exatamente, porque ela não quer ser exposta, e nós estamos respeitando isso. Mas é de uma violência, de uma maldade, realmente uma coisa lamentável, né, Luciana? Inclusive agora parece que já está, inclusive, indiciado, né, em três casos. Em três crimes, justamente, nós estamos aqui pra falar mais desse assunto com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, da OAB, que é a Ariana Garcia. Uma boa tarde. Boa tarde. Em que a OAB pode ajudar essa advogada agredida? Bom, nós já fizemos uma nota, né, trazendo aí todos os aspectos sobre a proteção dos direitos dela, como mulher e como advogada. Trouxemos também, abordamos também que a OAB está presente acompanhando esse caso. E dentro das atribuições que são da OAB, naquilo que não extrapolar a competência da ordem, também estamos prontos pra agir no sentido de efetivar a aplicação da lei. Claro, vocês estão acompanhando também esse inquérito. Quais são os crimes que ele pode ter cometido aí, Ariana? Dentro dos registros policiais ali, do trabalho de investigação, foram apontados, por exemplo, o crime de lesão corporal, o crime de violação de domicílio, as ameaças, né, que ele fez. Então, são, por exemplo, alguns dos crimes que a autoridade policial identificou. Mas o titular da ação penal é o Ministério Público, e ele pode entender também por outros crimes terem acontecido diante dos relatos e dos fatos. Agora, qual a garantia de segurança que essa mulher tem hoje? Foi decretada a medida protetiva, né, e inclusive ele foi intimado dessa medida protetiva. Ele está proibido de chegar perto dela, é uma distância de 300 metros que foi determinado, está proibido de manter contato, inclusive, por mensagem de WhatsApp. E, por enquanto, é o que temos. Não houve a decretação de uma prisão preventiva, a legislação, nesse ponto, é muito expressa em quando isso pode ocorrer, mas, no momento, é o que ficou estabelecido. Arianna Garcia, presidente da Comissão da Mulher da UAB de Goiás, muito obrigado pela sua participação, boa tarde. Obrigada.